A Vanessa Lopes acha que o Boninho montou o elenco pensando nela, por que pessoal? Ela considera que a Yasmin Brunet é sua arqui-inimiga, a pessoa que ela mais tem treta na internet e acha também que o Boninho colocou um cara específico lá no programa pra fazer treta entre as duas. Olha só a teoria que a Vanessa Lopes criou. Na cabeça dela, o Boninho colocou a Yasmin pra ela brigar com a Yasmin e o Nizam pras duas disputarem. O MC Bean sempre deixou claro que estava afim da Vanessa Lopes, tanto é que nessa conversa ele disse que as únicas pessoas que ele se envolveria seriam a Vanessa e a Giovanna e a Vanessa Lopes chega até a falar, a Giovanna é meu estilo de mulher. Então a Vanessa Lopes diz que também ficaria com a Giovanna, mas em nenhum momento ela disse que ficaria com o MC Bean. Quando o Bean antes tinha dado um enquadro pra tentar ficar com ela, ela disse que tinha um envolvimento aqui fora. Mas agora ela deixou em aberto a possibilidade de ficar com o Nizam, mesmo tendo descoberto toda a farsa sobre ele. E aí ela fala sobre a Yasmin estar lá dentro do programa pra ela arrumar treta e ao mesmo tempo estar o Nizam, que é um tipo de cara que ela curte. A pessoa que eu mais tenho treta aqui na vida e na internet tá aqui. Qual a razão das duas estarem aqui? Aqui só tem um homem tatuado que gosta de mar, que é o nosso estilo. Por que colocaram só um cara desse aqui? Eu deixei muito claro que eu gosto de cara esportivo. Então a Vanessa Lopes entendeu o que? Porque vejam, vejam esse raciocínio. Que as duas gostam de homem tatuado que curte mar. Pô, tá falando claramente do Medina, que é tatuado e curte mar, porque é o ex da Yasmin, que a Vanessa acabou ficando, enfim. E aí ela disse que a produção do BBB colocou um estilo de homem lá dentro que as duas curtem, que é o Nizam, pra as duas disputarem esse homem e brigarem por causa desse homem. Cara, como que a Vanessa pensa nisso? Primeiro que a Yasmin Brunet nem tá interessada em ninguém, ela nem tá pensando nisso. A Vanessa claramente tá pensando, ela obviamente quer ficar com o Nizam e só o que impediu ela de ficar com o Nizam agora é essa treta aí, porque ela acha que o Nizam falou mal dela e realmente falou. Mas mesmo assim ela disse que isso está mexendo muito com a cabeça dela, o fato de ter um cara que ela curte muito, que é o estilo dela lá dentro. Enfim, podem marcar o que eu tô falando. Se o Nizam fica por muito tempo no BBB, ele acaba ficando com a Vanessa Lopes, mesmo após a Vanessa ter dito que abriu os olhos pra ele. Olha só, e pulando pra outro assunto, o Bim falou com o Luiz sobre o Nizam, e o Bim utilizou como argumento o fato do Nizam ter apoiado o Bolsonaro. Ele meteu o louco ali, ele tava defendendo o Bozo, tá ligado, né? Sem maldade. E o Luiz, não usa essa palavra, porque essa palavra é pejorativa, eu tomei uma atençãozinha. Mano, aquele papo ali foi suficiente pra mim, eu e tu que vem da favela e vê o bagulho rolando. Então eles estão falando sobre uma conversa que eles estavam tendo ali sobre política e tudo mais. O que é completamente ridículo o MC Bim querer escolher um aliado através de política. E aí, o MC Bim fala até do Vini, porque ele dá a entender que o Vini também veio a defender o Bolsonaro. O Vini também tem umas ideias meio tchuca, porque toda hora ele defende, ou fica quieto. Já ganhei essa fita aí, mas assim, eu não vou escolher ninguém pro partido político aqui dentro. Então, pessoal, vejam só que o MC Bim, ele diz que não vai escolher ninguém pro partido político, mas ao mesmo tempo, ele fica falando de política toda hora e criticando a opção de outras pessoas, né? O Luiz então responde, mas o Vini era militar, veio de Maringá, é uma área, você ligou? Então vocês vejam só que o Luiz, por mais que ele seja bem militante politicamente, ele tem bem mais aceitação com o diferente do que o MC Bim. O Luiz sabe viver em uma democracia, ele entende que o Vini, ele é um militar e tudo mais. Não faz o menor sentido ficar criticando a pessoa por quem ela apoia. Enfim, pra mim o MC Bim tá muito errado nisso daqui. Eles estavam conversando sobre política, mas, pessoal, política é uma coisa, o jogo é outra. Vão me dizendo suas opiniões, o que vocês acham a respeito. Até uma próxima e tchau! Tchau!